Fala galera, eu sou o Koja e estou trazendo as notícias do dia. Revista PC Gamer com Shadowlands, Game Pass para PC e mascote pelo Donald ou Secrets pela Game House, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontrem todos muito bem, espero que encontrem todos muito felizes. Estamos mais próximos da nova expansão World of Warcraft Shadowlands. Eu sei que muitos de vocês estão no hype. Esse final de semana eu fiz dois vídeos, um deles eu considero até que bastante importante, falando rapidamente o que são os pactos, como eles vão funcionar e qual é o melhor pacto para sua especialização. Essa tabela ainda não é confirmada, isso pode mudar, mas o link para você assistir o vídeo está aqui em cima nos cards. Chega de enrolação, vamos lá. Antes da enrolação, hoje é segunda, mas amanhã tem live stream lá na twitch.tv barra Koja Gamer. De terça a sábado eu faço lives lá a partir das 6 horas da tarde. O Allhead, ele trouxe essa matéria que na verdade um usuário do Reddit, ele conseguiu acesso à capa da revista PC Gamer e você tem o Jailer ou aquilo que parece ser o Jailer na capa da revista PC Gamer. O Allhead, ele faz algumas especulações rápidas, não muito profundas, falando que possivelmente esse Jailer, e inclusive até foi esse usuário do Reddit, foi o RazerRom5205, que falou e acredita que é de uma nova Cinematic, do mesmo jeito que a gente teve essa Cinematic de Sword Fang, essa Cinematic aqui do Artas lutando com a Sylvanas, acredita-se que esta imagem é do Jailer de alguma Cinematic que nós ainda vamos ver, vamos consumir. Já foi determinado que além das Cinematics tradicionais que estão sendo utilizadas com os personagens, com as roupas dos personagens que eles estão usando, esse tipo de coisa, que são as Cinematics scriptadas, vão ter essas Cinematics cinematográficas, tá? E aqui é muito legal porque o Allhead, ele faz uma comparação mostrando esta imagem, que foi a imagem da Taminada do Jailer, aonde ele tem coisas que lembram ICC, aonde ele tem coisas que lembram uma série de personagens e easter eggs dentro do World of Warcraft, mas eles chamaram a atenção para o rosto do Jailer, que parece o rosto de um Natrezin. E agora que a gente já sabe, com o Afterlifes Maldraxius da Draca, que em algum momento Shadowlands enfrentou os Natrezins, talvez estivessem no planeta natal dos Natrezins, Natreza, acho que é algo nesse gênero o nome, que estão começando a buchitar que talvez o Jailer seja um Natrezin, que foi lá, que talvez ele tenha tido algum acordo com a Legião. Começaram a fazer uma série de especulações muito interessantes, que estão, que está no fórum do MMO Champion, como está descrito aqui, e mais algumas informações. De qualquer maneira, o ponto importante que eu quero falar desta matéria é que o All Head, ele fala que dentro da revista tem Choose Your Pact, ou Choose Your Covenant, né? E a revista, ela enfatiza o quão importante é você ter um covenant para jogar o World of Warcraft Shadowlands. Por isso que eu estou linkando o vídeo que eu falei sobre os pactos ontem, e talvez os problemas que nós tenhamos com os pactos. Eu faço uma analogia com as armas-artefatos, eu acho que é importante você dar uma lida, saber o que está acontecendo, saber que isso pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, e que tudo pode mudar até o último dia do lançamento de Shadowlands. Eu sou Fran da Microsoft, e não é à toa. A Microsoft lançou um trailer, que é esse que eu estou passando, aí de quase três minutos, falando do Game Pass para PC. E, gente, na boa, a Microsoft vai quebrar muito console que tem por aí, se você conseguir ou se você tiver um PC que rode a maioria dos jogos. Eles estão mostrando alguns dos jogos, e eu estou deixando passar o trailer, alguns dos jogos que estão no Game Pass para PC, e cada vez mais a Microsoft está se mostrando que ela é partidária e favorável a você ter um console mais simples, mas que você consiga rodar todos esses jogos, do que você ter um console com grande potencial. E até por isso que ele fez o Xbox Series X. Já está claro que a Microsoft não quer vender mais console. A Microsoft está querendo vender o serviço, o Game Box, até me confundo demais, o Game Pass. E agora a EA está entrando no Game Pass com vários jogos deles, o que vai melhorar ainda muito mais o serviço, o que vai trazer muito mais informações para vocês. É óbvio que parte desses jogos da EA deve vir para o console também, afinal a gente tem Game Pass para o console, Game Pass para PC, tem um Game Pass para cada pessoa ou cada perfil de jogador que existe por aí. Os valores aumentaram recentemente, mas eu acredito que isso se aconteceu por causa da variação do dólar que a gente está tendo hoje aqui no Brasil, e porque também eles estão melhorando o serviço. Você não conhece o Game Pass? Eu vou deixar o link deste vídeo para você acessar e ter maiores informações. Por último e não menos importante, o pessoal da Game House, a pequena e o Sonic, na verdade a pequena que é a louca dos gatos, ela fez uma ótima matéria falando sobre um All Secrets. Vocês lembram dessa elfa que todo mundo estava especulando, a Mara Lunastra, que ela estava entrando num Halloween. Será que é um personagem Halloween? O que será que ela vai ser? Não, finalmente o All Secrets descobriu. Ela é dona de um gatinho chamado Peludona e tem aqui toda, toda a como você consegue este pet. Ele começa no Vale Gris e vai terminar lá em Carazã, você colocando comida para Peludona vir atrás de você. Está aqui todo o esquema, como eu disse, eles fizeram chuchu, beleza. Eu estou até querendo fazer isso em vídeo, mas eu achei que seria injusto fazer primeiro em vídeo e depois dar os créditos para ele. Então estou trazendo primeiro a matéria deles aqui, que está muito bem explicada, muito bem vista. Se você gosta de pets, se você também é um maluco dos gatos, que nem a pequena, não deixe de ver essa matéria. O link está aqui na descrição deste vídeo. Não esquece que hoje também sai o podcast. Engraçado como são as coisas no podcast. Estávamos conversando, eu e o pessoal da Biscoitinha, o Marco Antônio, que é o Cicorax, que é o marido da Biscoitinha, ele estava contando como esses All Secrets são importantes e são legais e como eles seriam bons, legais, importantes de se ter para você fazer agora no conteúdo final do game. Não perde o podcast hoje e o link para essa matéria está aqui na descrição deste vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, enviar esse vídeo para alguém. Deixa o like aí, assina o sininho, que você fortalece aqui o canal. Faz parte aqui da família, da equipe, do conjunto Coja Gamer, que eu vou ficar muito agradecido. E deixa um comentário aqui embaixo. Fala para mim qual é a matéria que você mais gostou. Gostou de saber daquela imagem do Jailer? Será que está vindo aí uma cinemática aí sinistra, simpática, feliz, contente, onde mostra o Jailer matando todo mundo e a gente ficando super feliz com aquelas cinematics cinematográficas que a Blizzard faz? Gostou de saber do Game Pass para PC? Você que tem um PC e quer jogar outros jogos, agora você não precisa mais gastar 300 reais por mês, você gasta aí em torno de 50 reais e você tem aí uma biblioteca com mais de 100 jogos para você jogar. Duvido, você será zerar 100 jogos em um mês. Ou gostou dessa matéria que a pequena fez? O pessoal lá, pequena esposa do Sonic, um beijo para vocês. Deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é importante e, como eu disse, traz engajamento aqui para o canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de terça a sábado a partir das 6 horas da tarde lá na twitch.tv barra cojagamer. Vai lá, vamos bater um papo. Estamos jogando World of Warcraft, Estamos maturando aí, cozinhando galo para Shadowlands. Vem jogar comigo, dar risada, fazer uma mítica a mais, farmar um gold, fazer nada, só mesmo buchitar com o pessoal aí. Uma galera bem legal que faz parte aqui da minha família, aqui da minha casa, né? Não esquece também que aos sábados tem sorteio. Quem ganha pode escolher o prêmio, dentre eles 30 dias de Exit Lag, que é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar e graçar uma parceria que eu fiz com a empresa. E se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser. Aqui embaixo também tem o botão Membro. Clica no botão, veja os benefícios. Pense em me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube e na Twitch. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!